Quando a gente falou, vamos criar esses cursos gratuitos para atingir todo o público brasileiro, professor? Gente, isso aí foi... Como é que foi a virada de chave para fazer isso? Isso foi uma virada de chave muito forte. Primeiro, no sentido de a gente descobrir que as pessoas não sabem nada sobre a abelha. A maioria das pessoas que vêm num curso gratuito, elas não têm ideia do que é a abelha. Elas têm ideia do que é a abelha. Produção de mel e ferroada. Não sabe mais nada. E a produção de mel ainda é na carrafa de caninha 51 com sabo de milho. É o que tem na cabeça das pessoas. Então, o treinamento online gratuito, ele veio trazer um conjunto de conhecimento para as pessoas no sentido de quebrar crença limitante na cabeça das pessoas. Até do que é gratuito. Exato. Até do que é gratuito. Porque quando se vê curso gratuito, você já pensa, nossa... Não presta. É gratuito e não deve ser tão bom. Vou perder tempo... E isso a gente pega a partir do quê? A partir dos próprios cursos presenciais. E aqui eu vou ter que citar o exemplo agora, por exemplo, do SENAR. O SENAR tem bons cursos? Tem alguns bons cursos. É isso também que eu estou querendo saber. Depende do Estado. Como que está a questão ainda dos cursos? Depende do Estado brasileiro, depende da unidade do SENAR federativa e depende do instrutor. O grosso dos instrutores do SENAR... Não vou dizer nem o grosso. Uma boa parte dos instrutores do SENAR... Não é padronizado. São instrutores... Não é nem questão de padronização. Padronização tem. Tem. Você tem um método que ele é disseminado. E que esse método é exatamente o curso rápido de apicultura. O curso rápido de apicultura, que é o gratuito, é o curso do SENAR. É o curso do SEBRAE. Diria que é melhor. É o curso da EMATER. Então o conteúdo é o mesmo. Mas muda em função do quê? Em função da pessoa que está aplicando o treinamento. A ampla... Uma boa maioria... É a maioria dos instrutores do SENAR... Não são apicultores. Como assim, professor, não são apicultores? Eles fizeram seis meses de um curso de agropecuária, que tem uma disciplina de apicultura. Ele terminou um curso de agropecuário, ele faz uma prova de seleção do SENAR. Ele tem que ter um conhecimento de apicultura de seis meses ou um ano. Ou de um curso tecnólogo de dois anos como apicultor, que tem os cursos de pós-graduação, tecnólogos. Ou ele fez um curso de agropecuária e tem ali o diploma dele como técnico agropecuária, com a grade de apicultura. Ele passou na prova, ele vira instrutor do SENAR. Ele aplica o curso? Aplica. Ele consegue passar o conhecimento? Consegue. Básico do básico do básico. O curso é gratuito? Gratuito. Então, daí que vem a ideia de muitas vezes de que o curso gratuito, ele não vai atingir o resultado. Não é porque a grade é ruim. A grade do SENAR é boa. Mas a forma de seleção dos instrutores, ela é muito fraca. Ela é falha. A apicultura, ela é um estudo que você tem que amar para poder ensinar bem. Porque tem emoção envolvida. Você tem que... Tem. Tem que gostar, doutor. Não é simplesmente passar numa prova de concurso. É. O senhor citou aí os cursos de graduação e pós-graduação. E tem bons no Brasil. É. Tem bons no Brasil. Eu vou dar um exemplo da professora Lídia Barreto, lá da Unital de São Paulo. Taubaté? Taubaté. Parece que a doutora Lídia já está para aposentar ou aposentou. Ela já tem aí seus quase 40 anos de pesquisa acadêmica. Graduação e pós-graduação. Graduação em apicultura e pós-graduação em apicultura. Vocês têm os valores desses cursos? Eu não sei se tem, Pedro. Se for a de Taubaté, salvo engano, graduação superior é de 2 anos e custa 5 mil reais. E pós-graduação é 16 meses e custa 7 mil e pouquinho. Pensa bem. Bom, muito bom. Muito bom. É, professor? Muito bom. Tanto o curso de graduação quanto o curso de pós-graduação da Unital, muito bons. Muito bons mesmo. Grandes profissionais aí surgiram desses treinamentos, agora são treinamentos que você tem que estar online ou que você tem que estar presencial. E o online, ele não é na forma de aulas gravadas. Ele é toda quarta-feira, salvo engano. Exatamente. Então você entra na aula, participa da aula. É online, mas aí já é sábado. É ao vivo. Ele não fica gravado para você assistir, reassistir. Ele é ao vivo. Algumas ficam, mas é um curso ao vivo. Ele é um treinamento ao vivo. Terminou, terminou. É uma plataforma independente, são plataformas que não estão ligadas nas redes sociais. Então não são aulas que você consegue o tempo todo. E é um conhecimento que você vai adquirir ao longo de dois anos. E ele é um conhecimento muito bom da parte também de entomologia. Então isso aí é um ponto que tem que ser colocado. Ele é um bom curso, excelente curso, para você conhecer tudo de abelha. Ele fala mais de abelha do que de apicultura. E tem diferença. Porque uma coisa é você falar da abelha. Você falar da biologia da abelha, você falar da ecologia da abelha, você falar do desenvolvimento da abelha no dia a dia. Isso é estudar abelha. Estudar apicultura é estudar apicultura enquanto o quê? A prática daquele trabalho que você tem com o animal, para te dar resultado de produção. Isso é apicultura. Sim. Então a turma, por exemplo, que estuda abelha sem ferrão. Às vezes estuda espécies de abelha sem ferrão que produzem 5 ml por ano. Por que o pesquisador está estudando? Porque ele está estudando a entomologia do inseto. Ele não está estudando a meliponicultura do inseto. É importante e muito. Importante e necessário. E necessário ter esse conhecimento. Porque são insetos que são fundamentais para a produção de alimento que a gente come todo dia. Agora, a prática da apicultura, a prática da meliponicultura voltada para a produção de mel é abordado, mas não é o foco. Então tem essa questão dos cursos de graduação e pós-graduação que existem no Brasil. Mas esse curso da UNITAL é muito bom. A doutora Lídia já fez várias matérias no Globo Rural, no Globo Repórter. Tem um conhecimento muito grande sobre abelha e sobre apicultura. O trabalho que recentemente ela está fazendo na Bahia, por exemplo, da parte de produção de pólen, de controle de qualidade de pólen, o que tem melhorado a qualidade de produção de pólen na região da Bahia é uma coisa sensacional. A Bahia é a região que mais produz pólen no Brasil. 70% da produção de pólen do Brasil vem do sul e extremo sul da Bahia. Vem de coqueiros, por isso? Coqueiros. Coqueiros, né? De coqueiros. Eu imaginei que fosse mesmo. O trabalho que ela está fazendo ali para melhorar a qualidade desse produto... Poxa, há um tempo atrás eu comprava pólen da Bahia. O pólen que chegava da Bahia dava 3, 4 meses e começava a nascer o ovo de traça no pólen. Então, tem aí, você colocava o pólen no pote, dava ali 3, 4 meses, eclodia o ovinho da traça... E o corozinho para caminhar. E saia o corozinho andando no meio do pólen. Poxa, chegou eu vender pólen até para consumidor. Poxa, mas deu coroa no seu pólen? Puta merda, como é que pode entender esse? Hoje, isso não acontece mais. A gente tem que valorizar... Melhorou muita a qualidade do pólen no bairro. Valorizar os pesquisadores, os estudiosos. Eles têm que existir para a gente poder produzir melhor... A apicultura é ciência, Jundirinho. A apicultura é a ciência. Enquanto o apicultor, ele não entender que a apicultura é ciência, Pedro. Que a apicultura é estudo, que tem que ser sistematizado. Que não pode inventar moda, que não pode reinventar roda. Que tem que investir. Que tem que investir em conhecimento. O cara está ali só navegando em rede social. Pegando conteúdo de sites de YouTube diversos. Jogando tudo no caldeirão. E ele está achando que está fazendo a apicultura daquilo. Ele está fazendo o Frankenstein.